Bom dia pessoal, tudo bom? Olha, daqui a pouco eu estou entrando aí no estado de São Paulo. Eu ainda estou aqui em Barra Mansa, vai ser o meu ponto de partida hoje. Eu ia dormir ontem em Volta Redonda, mas só que por motivos assim, talvez até de segurança e por não ter tanta opção onde ficar e deixar até a minha bike, eu preferi vir para Barra Mansa e dormir na Dutra, vamos dizer assim, né? Daqui de Barra Mansa até Aparecida do Norte, deve dar aproximadamente 145 a 150 km. Eu vou fazer de tudo para que eu chegue hoje mesmo em Aparecida, nem que eu tenha que devido em turnos de manhã em tarde, mas vou chegar se Deus quiser e ela quer, porque minha vontade é muito grande de chegar em Aparecida, que é o meu primeiro ponto, o meu primeiro objetivo em São Paulo. Então, é isso, agradeço as orações, agradeço a tudo que vocês estão torcendo aí por mim e muito obrigado a Fogaz na Inglaterra, tá bom? E fiquem todos com Deus, pelo jeito que vocês estão vendo aí a bandeira de Pernambuco e rumo a mais um objetivo, a mais uma trilha, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus.